Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos ao nosso resumo da semana, aos sábados, e espero que todos estejam a ter um ótimo sábado. Abel Chifucovugo considera a proposta de revisão da Constituição um mero exercício de cosmética que visa adiar as eleições e contrariar a impopularidade do MPLA e do próprio chefe do Estado. Sociedade reage à união entre a UNITA, Bloco Democrático e o Prajá, considerando ser início de alternância ao MPLA. Agostinho Antônio dos Santos, juiz conselheiro do Tribunal Supremo, esclarece irregularidades da eleição do presidente da CNE. Governador da Lunda Norte diz ser hora de sarar feridas causadas em cafunfo. O desenvolvimento destas matérias o caro internauta vai acompanhar daqui a pouco. Ao vivo em 3, 2, 1. Sejam todos bem-vindos ao nosso especial entrevista. Produção de conteúdo digital, filmes comerciais, documentários, reportagens, cobertura de eventos e transmissão ao vivo. Temos estúdio e equipamento moderno. Planalto Digital Estúdio Mais uma vez, seja bem-vindo a este resumo da semana referente ao dia 13 de março. Começamos com a reunião tripartida que aconteceu nesta semana, onde Abel Chivukovuco, coordenador do Prajá, considerou um mero exercício de cosmética e polimento a proposta do presidente da República para a revisão pontual da Constituição. O antigo presidente e fundador da Casa CE fez estes comentários durante a conferência de imprensa tripartida, encabeçada por Adalberto Costa Júnior, presidente da UNITA, Justino Pinto de Andrade, do Bloco Democrático, bem como o próprio Abel Chivukovuco, na qualidade de coordenador-geral do Prajá, um projeto político cujo requerimento para sua formalização foram todos indeferidos pelo Tribunal Constitucional. Durante a referida conferência tripartida, que visou tornar pública a observação dos três líderes em relação ao anúncio de revisão pontual da Constituição, Abel Chivukovuco fez saber que o grupo acredita seriamente que o presidente João Lourenço pretende adiar as eleições gerais previstas para 2022, para assim conseguir tempo de contornar a impopularidade não só do MPLA, mas também do próprio proponente da proposta. Temos todos conhecimento e a experiência marca dos processos eleitorais de 1992, 2008, 2012 e 2017, e sabemos todos que a Angola ou o MPLA nunca ganham eleições. Por isso, temos que nos precaver para as eleições de 2022. Há um jornalista que disse que acredita-se que é impossível vencer o MPLA por via de eleições. Eu penso o contrário. É a obrigação e o nosso dever de criarmos as condições políticas e organizativas para que se possa derrotar o MPLA nas próximas eleições. É o nosso papel. Mas, sobretudo, sem ilusões. O que é que eu quero dizer com isso? Com certeza que vão fazer outra vez truques, porque são partido de truques. Cabe-nos a nós, pela experiência de vida, não permitirmos que isso seja possível. Perguntaram quem será ou não será a cabeça da lista se avançarmos com o nosso projeto. Queremos avançar. Por Angola, todos temos que estar disponíveis para sacrifícios. Deixamos os nossos pequenos interesses particulares, deixamos os nossos erros individuais de lado e passo a contar apenas com os interesses de Angola. Um comentário sobre esse projeto, ou proposta de revisão constitucional que o Presidente fez, que o jornalista achou que é um cheque mate. De cheque mate não tem absolutamente nada. Até porque a proposta de revisão do Presidente da República é um mero exercício de cosmética e de polimento. Porque estão ou a confirmar o que já está na Constituição, ou a repor o que já esteve que elas tinham tirado. Se tivessem coragem e patriotismo, o que é que teríamos que estar a discutir hoje? Devíamos discutir o modelo de Estado. Nós temos um Estado unitário, excessivamente centralizado, para um país tão vasto como o nosso e tão diversificado. Se quisessem mudar, devíamos é alterar o sistema político angolano, que é um sistema presidencial hiperbólico, poderes totalmente concentrados numa só pessoa. Se tivessem coragem, patriotismo e vontade, o que deveríamos discutir agora é o sistema eleitoral, que é o sistema eleitoral da representação proporcional de listas mistas, com dois círculos eleitorais, nacional e provinciais, e, por outro lado, coautação do cabeça da lista. Retirou-se ao cidadão o direito de escolher, reduzindo, assim, a legitimidade do próprio presidente, porque não foi eleito pelos cidadãos. Se houvesse coragem, deveríamos estar agora a discutir a natureza do nosso poder legislativo. Vamos manter o conceito de listas partidárias e representação proporcional, que reduz a ligação do cidadão eleito com o cidadão eleitor, ou vamos passar para a eleição direta por círculos unilominais. Vamos manter o sistema unicamaral ou vamos para bicamaral? Essas coisas, sim, mudariam a natureza política do nosso país. O resto é exercício de cosmética. No entanto, também devemos ficar atentos, conhecedores que somos doentes lá, temos que pensar que com certeza estão a meter armadilhas num lado qualquer. A primeira armadilha que devemos evitar, e aí estamos de acordo com a irmã de Alberto Costa Júnior, não nos devem a uma discussão substantiva que lhes permita adiar as eleições. Também a resposta às questões da imprensa, Justino Pinto de Andrade, presidente do Bloco Democrático, disse que o formato da frente comum ainda está para ser melhor ajustada, tendo apelado à sociedade e demais partidos a juntarem-se à causa que, segundo o próprio, já ter chegado a hora de colocar o empilá na oposição para poder sarar-se de todo o mal. Tivemos uma ideia de caminhar juntos. E esta ideia de caminhar juntos pode adotar diversas formas. Todas elas serão comparativas. Umas mais profundas, outras mais profundas, em função também das forças que lhe verem colhidas, e das circunstâncias também do momento. Mas eu penso que devemos perceber o seguinte. Esta nossa ação, este conjunto de ações que vamos a tomar, e que iremos continuar a tomar, não se esgotam nas forças partidárias. Envolvimento bastante grande de toda a sociedade. E por isso mesmo penso que eu, penso que nesta nossa caminhada, devemos ter sempre do nosso lado a sociedade civil, aquela que tem sido muito ativa na contestação, as questões que têm sido colocadas ao longo destes 45 anos. É com ela também que nós contamos. E contamos ainda com outras forças políticas, se elas estiverem disponíveis. Nós não somos um grupo de três apenas. Nesta altura nós lançamos o mote, mas estamos abertos à cooperação com todos aqueles que estão a pensar no futuro do nosso país. De forma certa. Não temos vontade de descobrir ninguém. Temos vontade de estar juntos todos aqueles que acham que este momento é o momento de nós mandarmos o MPLA descansar por aqui que não fosse só. E o MPLA precisa aqui a descansar. O MPLA, ao longo destes anos, mostrou a incapacidade de governar. E mais, mostrou que, afinal, ele é o próprio centro da corrupção. A corrupção está no MPLA. E por isso mesmo o MPLA tem que se afastar do poder, fazer uma cura de oposição para limpar do mal que tem dentro de si, que produziu durante estes anos aquilo que nós hoje temos, aquilo que são os marimbondos, que afinal é o MPLA. Os marimbondos é o MPLA. Nós não somos os marimbondos. No entanto, Adalberto Costa Júnior, presidente da UNITA, negou que a proposta de revisão da Constituição apresentada pelo presidente da República seja um golpe para os discursos da oposição e considerou a referida proposta como mero ato de oportunismo da parte de João Lourenço, dado que é muito que os partidos da oposição venham sugerindo como propostas fundamentadas a revisão constitucional. Eu, depois de começar a acompanhar a conferência de imprensa do Conselho de Ministros, dei um olharzinho ao WhatsApp e ao Facebook e já havia dois, três comentaristas a dizer extraordinária iniciativa. Dar golpe dirigindo os partidos. Porquê? pelos habituais especialistas que trabalham com este tipo de orientação dirigida às redes sociais. Grande precipitação. Caros angolanos, angolanos, o senhor presidente da República recebeu propostas repetidas de ação da Constituição. Recebeu-as desde que tomou posse, desde 2017. Já o anterior presidente também as tinha recebido e não se disponibilizou a tomar a iniciativa. E estou já a responder aqui a uma das questões colocadas. Quem pode tomar a iniciativa de propor uma revisão da Constituição? Podia a Unito? Podia o conjunto de partidos da oposição? Não podia. a Constituição não permite. Portanto, esclareçamos devidamente aqui. Foi por essa razão que o presidente da Unita, quando encontrou o senhor presidente da República, lhe propôs que ele tomasse a iniciativa de uma revisão constitucional e lhe entregou por escrito os conteúdos que eram nossos, que podiam inspirar um complemento de outros aspectos que a sociedade tem vindo a discutir e que eventualmente o MPLA também teria. E a resposta foi pronta no próprio ato e depois também por escrito. Temos a melhor Constituição do mundo. Não há necessidade nenhuma de uma revisão da Constituição. Repetiu em entrevistas sequenciais, umas recentes, de que nunca proporia. Não, isto não é, eu não posso fazer, eu não posso fazer, eu não posso fazer. E félio. E félio porquê em pré-campanha eleitoral. Porquê que o fez em pré-campanha eleitoral, caros ambelanos? Em pré-campanha, apesar de obtecidos os limites legais, pisam-se os aspectos éticos, os aspectos políticos, mesmo a universalidade destas iniciativas, o senhor presidente, também, na forma como procedeu, foi claro em dizer-nos que não está disponível para receber outras propostas. E eu explico de forma muito clara, mas antes, chamar a atenção de que a iniciativa da revisão está clara no artigo 233 da Constituição. é só ir ler. Pode tomar iniciativa de revisão o senhor presidente da República ou um terço dos deputados em efetividade de funções. Portanto, está excluída qualquer iniciativa. Portanto, não houve golpe nenhum enfiado a ninguém, a nenhum partido. Pelo contrário, houve um ato de oportunidade ou de oportunismo. Na nossa leitura, de oportunismo em função de um momento de extraordinária impopularidade pessoal, da inexistência de quaisquer respostas ao combate à crise económica e social. O país não vê luz ao fundo do túnel no que diz respeito ao combate à pobreza. está num dos piores momentos jamais atravessados no âmbito dos índices de caráter económico. Esta mesma semana, vimos partilhar o déficit sem precedentes que o país atingiu no ano passado desde a independência. São indicadores oficiais e objetivos. E, portanto, somado ao massacre de Cafufo, somado às notícias da investigação de que está ou estará sujeito o Presidente da República, nada como procurar desviar as atenções dos angolanos. Líderes da UNITA, Bloco Democrático e do Prajá reuniram esta semana para tornar pública suas perspectivas quanto à proposta do Presidente da República de revisão constitucional. Ainda no âmbito da reunião tripartida, alguns membros da sociedade civil em Angola advogam que a unidade entre a UNITA, Bloco Democrático e Projeto Político Prajá é o princípio básico para a oposição atingir o poder em 2022. A observação surge em reação às declarações dos líderes Adalberto Costa Júnior, da UNITA, Justino Pinto de Andrade do Bloco Democrático e Abel Chivucovoco realizadas em uma conferência de imprensa tripartida em entrevista que a Munda News, o académico e político Américo Vaz, presente no local, manifestou de acordo com alguns argumentos apresentados, tendo também referido que o Presidente da República devia auscultar a sociedade antes de anunciar mexidas na Constituição. O que se ressalta aqui deste evento é que efetivamente nós começamos agora a ter um princípio basilar, quando está sem política. Nós temos um adversário comum que é o MPLA e não se consegue combater o MPLA sozinho. Dessa medida a oposição entende os partidos que constituem essa tri, constituem e entenderam que com a base de unidade, com a base de reforço, com o concurso inclusive fez aqui referência que deste processo que se inicia há toda a necessidade de se incluir as outras forças vivas da nação, incluindo especificamente a cidade civil que tem vindo nos últimos 45 anos de mostrar alguma cutilância, algum combate efetivo naquilo que é a realidade política. Em relação à revisão da Constituição proposta pelo Presidente da República, está-se realmente a confirmar ou a repor o que já está na Constituição, como disse Abel, de Chibuco-Bucu? Penso que sim, penso que sim, mas daqui ressalta, chama aqui a grande questão, porque eu tenho uma opinião relativamente a essa matéria. Para mim, eu acho que antes de partirmos para qualquer processo de revisão, a partida deveríamos retirar da Constituição a proibição que coloca ou exclui o referendo popular. Nós só podemos partir por uma revisão constitucional que se impõe se efetivamente conseguimos tirar essa proibição e passar automaticamente o direito às outras forças e aqui em particular o povo, a cidade civil, as outras forças puderem participar nesta revisão que se pretende. Para Luís de Castro, Presidente do Projeto Cívico e Patriótico Jango Cultural do Ambo, a união entre Adalberto Costa Júnior, Justino Pinto de Andrade e Abel Chibuco-Bucu reflete o prescindir dos egos de alguns líderes de partidos políticos e o abraçar de compromisso dos interesses dos angolanos. Eu penso que é o prescindir dos egos das lideranças dos diversos partidos políticos e o abraçar de todos os angolanos para que tenhamos efetivamente a tão almejada alternância política que se quer para que se traga ao país uma outra alufada de ar fresco com uma liderança que efetivamente esteja compromissada com aquilo que são os interesses às ansiedades do povo angolano. Angola precisa realmente melhorar o paradigma fazendo com que o presidente da república seja eleito diretamente? Efetivamente é das preocupações mais tangentes do povo angolano nós não precisamos de um presidente da república que vá à reboca do partido político precisamos efetivamente mudar esse paradigma e essa devia ser uma das discussões prementas naquilo que é a chamada revisão pontual da constituição da república de Angola. Entretanto para o ativista Isidro Fortunato a junção destas organizações é pontual esclarecedora trazendo assim uma outra perspectiva para enfrentar o MPLA o ativista referiu por outro lado que o presidente da república ao anunciar a proposta de revisão da constituição no conselho de ministros a ação deixou de fazer parte de uma agenda pública tornando-se assim numa agenda partidária. Acho extremamente pontual na questão de esclarecimentos porque existem manobras que estão a ser efetuadas a nível do Estado pelo governo liderado pelo então presidente João Lourenço que exige um esclarecimento sempre e principalmente das forças que nós estamos aqui a falar que de uma forma ou de outra decidiram unir-se para trazer uma outra perspectiva para enfrentar uma máquina tão afinada como é a máquina do próprio MPLA essa conferência foi de extrema importância para nós compreendermos que existe realmente um projeto de unidade que visa alternância que é um sonho adiado de muitos angolanos dado o projeto de manutenção do poder do próprio MPLA O presidente da República ao anunciar a revisão da Constituição no Conselho de Ministros fez-se realmente representar do seu partido político e não do povo como disse Adalberto Costa Júnior? Claro nós estamos a falar que a Assembleia é o espaço onde se fazem essas afirmações que têm um impacto profundo e no qual as forças políticas devem ter uma participação Quando há essa exclusão normalmente nota-se que isso não faz parte de uma agenda pública mas de uma agenda partidária Então foi assim A sociedade civil considera que unidade entre unida Bloco Democrático e para já é o princípio básico para a oposição atingir ao poder O juiz conselheiro do Tribunal Supremo Agostinho Antônio dos Santos que contesta a eleição de Manuel Pereira Manico para presidir a Comissão Nacional Eleitoral esclarece em entrevista exclusiva com a Munda News conduzida pelo jornalista Antônio Zongo as irregularidades da eleição do presidente da CNE Ao que se sabe o juiz remeteu um pedido de anulação da eleição de Manuel Pereira da Silva ao Tribunal Supremo e que passados 60 dias o juiz optou por recorrer ao Tribunal Constitucional Entretanto o Tribunal Constitucional devolveu o processo ao Tribunal Supremo Efetivamente nós intentamos um processo judicial já em janeiro do ano passado 2020 logo após o plenário do Conselho Superior da administração judicial ter tornado público os resultados do concurso de provimento para o cargo de presidente da CNE Isso foi em 15 de janeiro e nós nós intentamos ação dia 22 de janeiro porque sempre tivemos a convicção de que todo o processo esteve evado de algumas irregularidades e os resultados teriam sido diferentes não fosse a violação sistemática quer da lei aplicável quer mesmo do próprio regulamento de concurso que mais adiante nós poderemos sobre estes itens falar fomos notificados na verdade a semana passada do acórdão 664 do Tribunal Constitucional e este acórdão é um acórdão que devolve para o Tribunal Supremo decidir o processo em 30 dias isto é nos termos do que dispõe o decreto o decreto lei 4a barra 96 de 5 de abril e a nossa expectativa maior foi de termos constatado que o próprio Tribunal Constitucional decidir que o Tribunal Supremo resolva definitivamente o nosso processo em nos prazos legalmente estabelecidos o seu jornalista perguntaria ou perguntará se estarei eu satisfeito com o acordo do Tribunal Constitucional eu diria que não porque porque nós só recorremos para o Tribunal Supremo depois de termos intentado ação seis meses depois de termos de intentado ação e vimos que o Tribunal Supremo não tinha interesse em decidir o nosso processo e note que é uma providência sobre forma de ação popular e a providência para qualquer jurista estudioso em direito sabe que tem prazos os prazos vêm no decreto lei 4a barra 96 que concretamente diz que o prazo é 30 dias é verdade que dentro da nossa conjuntura nem sempre os tribunais estão disponíveis para 30 ou menos dias de remir mas não pode ser depois de seis meses seis meses seis meses do 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 prazo em que foi intentado o tal o tal processo do ponto de vista legal o Tribunal Constitucional devia decidir ou agiu bem ao ter que devolver o processo do nosso plano não do meu ponto de vista é apenas do meu ponto de vista repito as decisões judiciais são de cumprimento obrigatório assim o diz a constituição no seu artigo 177 há um outro artigo 174 que impõe a todas as entidades públicas e privadas cooperar para o cumprimento das decisões judiciais no caso as decisões judiciais são de facto de cumprimento obrigatório não está em caso o cumprimento do acordo do Tribunal Constitucional agora como especialista como também juiz jubilado do Tribunal Constitucional tem o meu ponto de vista e qual é o ponto de vista é que o Tribunal Constitucional na sua fundamentação diz que só tomou tal decisão por virtude de considerar que nós porque fui eu mais três juristas tentávamos ação junto do Tribunal Constitucional sem o chamado esgotamento prévio na justiça comum era o jornalista António Izongo a entrevista com o juiz conselheiro do Tribunal Supremo Agostinho Antônio dos Santos que contesta a indicação de Manico na presidência da CNI O Governador Provincial da Lunda Norte apelou ao diálogo e à reconciliação na Vila Mineira de Cafufo onde há quase dois meses incidentes com a polícia provocaram um número indeterminado de mortes afirmando que é hora de cerrar as feridas Ernesto Mangala falava perante mais de 500 pessoas entre membros do Executivo e autoridades eclesiastas oficiais da polícia sobas e habitantes locais que se juntaram no Salão 4 de Abril para refletir sobre os acontecimentos de 30 de Janeiro entretanto abrindo as jornadas organizadas pelo UFOLO Centro de Estudos para a Boa Governação entidade criada pelo ativista e jornalista Rafael Marques Ernesto Mangala centrou seu discurso na União e apelo à reconciliação além de se ter focado também na defesa da segurança como uma necessidade básica do ser humano e condição essencial para o exercício de direitos O Executivo é que o Comando-Geral da Polícia Nacional e o Centro de Estudos para a Boa Governação UFOLO assumem esforçando-se por promover este momento de reflexão sobre a cidadania e a segurança pública na Lunda Norte por meio indivisível. Um só povo, uma só nação. Excelências, o direito à vida é o principal direito pessoal, pois sem a preservação da vida, todos os outros direitos são inúteis. É a vida que dá e mantém o ser sujeito e destinatário de direitos, segundo José Faria, 2001. De facto, a vida é o centro de gravitação de todos os outros direitos, porquanto estes também chamados direitos acessórios são inerentes à própria vida. O direito à vida é um direito inato que se adquire num ato de nascimento e tal qual os demais direitos de personalidade é intransmissível, irrenunciável, indisponível e objeto de proteção penal. Era Ernesto Mangala, governador da Lunda Norte, falando das populações e não só, num evento organizado pela UFOLO, de Rafael Marques e pela Polícia Nacional. O presidente da República, João Lourenço, nomeou no dia 9 o jornalista Drummond Alcides Jaime Mafuta para exercer o cargo de presidente do Conselho de Administração das Edições de Novembro, empresa que detém o Jornal de Angola em substituição de Vítor Emanuel Nelson da Silva. Ou seja, Drummond Jaime passa sim a ser o diretor do já referido diário estatal. Drummond Jaime é um jornalista ao qual se reconhece profissionalismo e compromisso com as regras de imparcialidade e isenção. Em sentido contrário, o Jornal de Angola tem sido citado por diferentes membros da sociedade civil e partidos na oposição de violar as regras não só as ensinadas na academia, mas também as regras da Constituição que obrigam a imprensa a dar tratamento igual a todos os atores. Entretanto, os jornalistas ouvidos pela Camunda News, a propósito da referida nomeação, reconhecem brilhantismo profissional a Drummond Jaime e felicitam o escriba pela indicação. Por exemplo, Emílio Fernando, diretor do jornal Gazeta e da Rádio Essencial, recorda que o Jornal de Angola é totalmente controlado pelo governo e que só por isso será difícil que Drummond Jaime tenha alguma elasticidade para fazer seja o que for. Apesar disso, Emílio Fernando tece elogios a Drummond e considera ter sido uma excelente escolha da parte do Presidente da República. Bem, é difícil ter uma opinião muito concreta. Primeiro porque o Jornal de Angola segue uma linha editorial que não vai mudar, nem com o Drummond Jaime, nem com alguém que possa passar por lá, porque o Jornal é um Jornal oficial e, portanto, vai continuar a ser oficial para sempre e é controlado pelo governo e, portanto, dificilmente até o próprio Drummond Jaime terá alguma capacidade, não há provavelmente capacidade, há alguma elasticidade para fazer seja o que for. Isto por um lado, em relação à mudança. Eu, para mim, que conheço o Drummond Jaime, tenho um profundo respeito pelo Drummond Jaime, respeito profissional, porque ele é um excelente jornalista, é uma excelente pessoa e, além disso, já tem uma longa experiência, conhece muito bem os meandros de Angola e de todo o processo e a comunicação social angolana e parece-me que a escolha é uma excelente escolha. Agora, o que eu não sei é se o Drummond Jaime vai mesmo conseguir, pelo menos, dar uma melhor credibilidade ao Jornal de Angola para não olharmos para o Jornal de Angola e só ver os anúncios, porque, para mim, por exemplo, o grande problema do Jornal de Angola é esse e eu só olho para o Jornal de Angola para ver os anúncios, porque lá estão, porque às vezes até têm notícias, porque os anúncios são obrigatórios. Espero eu que ele consiga, pelo menos, dar alguma maior credibilidade ao Jornal de Angola e que faça mais jornalismo. Eu confio que sim, porque eu também acho que ele é bastante jornalista, que fez muitos trabalhos de história também e é bom lembrar isso. Espero que ele traga essa experiência para o Jornal de Angola. No mesmo dia, Pazão, o jornalista e radialista Manuel Vieira, agora ao serviço da rádio MFM, felicitou Drummond pela nomeação, reconhecendo o profissionalismo ao referido escriba. No entanto, sublinha que, diferente do que se pretende, Drummond Jaime não trará a mudança necessária porque, na sua perspectiva, as corporações não se limitam numa só pessoa, ou seja, não bastará vontade e profissionalismo de Drummond. Eu acho que o tom é desigualidade, porque quando mais se arejam, as organizações sótico-profissionais e mesmo dão uma justificação social, é pensado num futuro, um futuro imediato ou então ao posterior. A sua figura em causa, que já teve o nosso discurso e o conhecemos muito bem, foi inovador, por exemplo, nos anos 80, anos 60, é que nem na rádio pública ter sido oportunidade de impulsar figuras que falavam sobre o racionalismo e aquilo que foi a independência. Para além dos programinhos internos e externos, dudo que é uma figura que vem a trazer, digamos, uma lufada de atitude. Fundamentalmente, ideias um tanto quanto mais aleijadas. É porque não nos conseguimos escrever, não só da academia em Angola, mas também do estrangeiro. E é um jogo que é importante, é para a simbiosas de finanças. Se forem verdadeiramente atadas com aquilo que é, digamos, um site local, nós teremos a oportunidade de fazer grandes quadros e, acima de tudo, aquilo que é resultado. Porque um plano, estando no mando, tem também a oportunidade de formar outros. E principalmente essa gente que sai da academia, sem manospredo a ninguém, mas volta e meia falta esta vertente que é prática com todos os livros que podem lançar. Mas a prática, às vezes, é o critério da cidade, em que se vai aferir quem é quem. E depois, quando há pessoas, e são imensas, as pessoas que volta e meia para atento o escritório, estão, digamos, apenas a ir a olhar a caravana passar. Quando essas pessoas são chamadas para cargos de responsabilidade, é, deve-se, um regulamento por parte de um milho descrito a comum. Achei que poderá trazer outras valências para o Jornal de Angola, dar mais abertura, sobretudo, digo, nos partidos de oposição, que tanto reclamam que não têm tido abertura ao espaço nos jornais e nas divisões públicas? Marcia, a ser sincero, as questões corporativas não se esgotam numa pessoa. É como que nomear um novo presidente, mas do mesmo partido com as amarras do passado. O que é preciso fazer é, aos poucos, ir depurando aquilo que, eventualmente, seja mal, aquilo que seja dificuldade, mas, acima de tudo, olhar para os tempos novos. Já Félix Abias, jornalista, agora ao serviço do Jornal Vanguarda, defende que as pessoas são importantes nas instituições porque têm ideias. E, no caso de Drummond, Félix Abias diz ter sido uma boa indicação, mas sublinha que o Jornal de Angola tem uma forma de ser e de estar e que não se vai quedar à vontade de Drummond Jair. E as pessoas são importantes nas instituições porque têm ideias, cada um traz sempre suas ideias e pode melhorar alguma coisa. Entretanto, a minha preocupação em relação aos órgãos de comunicação social pública tem sido mais, digamos assim, a postura dos órgãos diante dos desafios do país. os desafios do país passam por aquilo que tem sido divulgado, por aquilo que tem sido divulgado, pelo respeito pelas instituições, pelas pessoas, os desafios da democracia, os desafios da diversificação da economia, o combate à corrupção. Portanto, e a postura dos órgãos de comunicação social tem que ser sempre a otar-se pela verdade, pela justiça e ética. E, basicamente, ou de uma forma geral, os nossos órgãos públicos nem sempre, digamos assim, preenchem esses requisitos na hora da abordagem desses grandes temas, digamos assim, os temas nacionais. Por isso, aí, digamos assim, a nomeação de Drummond, felicito pela nomeação, mas a minha preocupação não é muito ele, é o que ele será capaz de fazer lá, quando na verdade ele vai encontrar uma forma de ser e de estar, que também não lhe é muito estranha, na verdade, porque ele também é forjado, digamos assim, nas lides das instituições públicas, dos órgãos públicos. Tem um histórico, digamos assim, que não lhe coloca a leste daquilo que é o protótipo desses órgãos. Por isso, eu não tenho muitas expectativas em relação à nomeação do Drummond. Não tenho. Não tenho muitas expectativas. Acho que vai ser mais ou menos a mesma coisa. No fundo, estamos numa fase rotativa de profissionais, que cada um pode ter a sua vez. Jornalistas reconhecem o profissionalismo de Drummond Jaima, mas duvidam que o escriba possa provocar mudança no modo de se fazer jornalismo numa tutina ao público. Mesmo já no remate final deste resumo da semana, o jornalista, cujos trabalhos têm incomodado os sucessivos governos da Guiné-Bissau, foi sequestrado e brutalmente espancado. As autoridades locais continuam em silêncio, aumentando assim a insuspeita de que o ataque foi ao jornalista terá sido mandatado por membros do governo. Entretanto, já depois de ter sido assistido por uma equipa médica, o jornalista concedeu uma entrevista à Lusa, onde manifestou desagrado pela postura cúmplice do governo português, encabeçado pelo socialista António Costa. O escriba diz ter esperado que Portugal, país que lhe concedeu a carteira profissional e que tenha sido renovada, alguma reação, ao menos alguma palavra de conforto. Tenho dores por todo o corpo, não dormi à noite. A cabeça está toda ferida, o maxilar não consigo comer, só bebi leite. Cortaram uma língua, pelo menos não cortaram toda, mas há uma parte que levanta e está a me doer. Bebo água, dói. De resto, pronto, estou ouvindo, sou jornalista, com carteira profissional portuguesa, não ouvi nada. Pelo contrário, o que me surpreendeu foi ter lido uma declaração do sindicato dos jornalistas de Cabo Verde. Foram firmes, mas o resto de Portugal não tem nada. Não sei se Portugal pensa que eu fui espancar enquanto blogger. Antes de ser blogger, já tinha carteira profissional portuguesa desde 1995. Até hoje mantenho a minha carteira, renovada há dois ou dois anos, há uns anos esta parte. Mas também não me preocupa isso. As pessoas sabem o que é que aconteceu. Era o jornalista e blogger bisalguinense António Alisilva, sequestrado e brutalmente espancado. De referir que António Alisilva tem sido incômodo para as autoridades bisalguinenses, quer sejam civis, quer sejam militares. Por exemplo, em abril de 2012, o jornalista tinha sido detido por militares que haviam realizado um levantamento contra o governo civil de Carlos Gomes Jr. vaticinava-se que a detenção resultou do facto do jornalista ter produzido textos que expunham a irracionalidade dos militares. Mas, objetivamente, nada se sabia das razões da detenção, nem o local em que tinha sido levado, tampouco que tratamento lhe estava a ser dado. E é com esta notícia que nós colocamos um ponto final ao nosso resumo da semana. Muito obrigada pelo carinho da sua audiência. Desejamos a todos um ótimo final de semana. Muito obrigada pela companhia. Boa tarde. Camunda News. Informação atualizada e cidadania.